Vai puxar, vai puxar Vai puxar, vai puxar Oh, oh, oh E aê mano Sabotage, eu encontrei Meu bom lugar, vai matar Ou vai morrer? Vai morrer Ou vai matar? Mas pra ser Um bom lugar, só depende De você, vai morrer Ou vai matar? Vai matar Ou vai morrer? Vindo, oh, oh Opa, tem cara Tem cara, tem cara Tem cara, tem cara Tem cara, tem cara Por isso que agora, mano, nessa base com certeza Sabe que eu vou até dizer Realmente eu tenho respeito todas as batalhas, né mano Que a gente se enfrentou a frente até com você Nessa base sabe que eu faço freestyle, com certeza Sabe que isso aqui não é nada previsível, sabe que eu respeito tanto você Que é que eu não vou te amaciar Com certeza eu vou aumentar até o meu nível, mano Pode até pensar, sabe que eu vou matar Nessa base com certeza, mano, que é pra aniquilar Os cara me criticar, na verdade passou mal Eu tava aqui no sorteio hoje, Jay pra matar Sabe, com certeza, pá, pá, pá Nessa base, mano, você pode até encarar Os menor tá aqui no Revolto, sabe que é Agora, mano, minha rima com certeza na tua mente vai entrar Vai ficar, vai eternizar, né mano Com certeza, nessa base com certeza pode até olhar Eu sei que você é foda, né, meu mano Com certeza, você é alto, os menor vêm até respirar Só que eu tenho até o conceito Eu sabe que eu faço o freestyle do gueto Eu tô não buscando nem dinheiro, né, meu mano Toda vez que eu rima, eu tô buscando só apres o meu respeito Eu não busco respeito de mais ninguém Hoje em dia eu tô buscando mesmo as notas de 100 Porque dizem que deu x100 É uma nota de dinheiro e é por isso que eu vou além Eu sou tão incrível, tipo um ser abissal E é por isso mesmo que eu tô indestrutível Você me respeita e eu também te respeito Só que não é por rima, é pelo alto nível Que eu entrego dentro da batalha entrando na sua mente Cê sabe porque que eu tô tirando corrente Eu aprendo mais com o meu espelho Do que que mano contra os oponente Nos oponente eu não vejo fraqueza Por isso mesmo que eu ligo Também te mata, eu matei o sorteio O Bicho Rodrigues condenado em triplo homicídio Viu que meu viz é rimar É como se isso fosse castelo em ruína Eu sou uma runa dentro da duna, dentro desse deserto E é por isso que eu mantenho o nível em cima Vários moleque também já mataram o sorteio E é por isso mesmo que eu sou sujeito homem E eu jurei pra mim que antes de matar o sorteio O menor do sorteio ia matar minha fome Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha Começando por quem terminou Que acha que o Gomes foi o superior Barulho e mão pra cima Rodrigues Jurado 3, 2, 1 Gomes primeiro round E aí família com mão pra cima Quem vem pra assistir a batalha levanta a mão aí Tá ligado família Tô conversando quando os manos tiverem rimando Levanta a mão aí pai Posso puxar essa vai vir Vai levantar não? Vai não né filha da p*** Vem geral com a mão pra cima vem vem E vem geral e E vem G Eu odeio a polícia e se você não odeia provavelmente esses caras é seu tio O que? Bate esse cara no trio Bate esse cara no trio Bate esse cara no trio Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Respeito tá acrelado em quem você respeita E respeitar os outros é o espaço que te aceita Por isso que eu não tô na seita Mas o respeito é ser respeita os outros Se é que eu te passo a receita Bem feita Escrita como Ana Maria Braga Me sinto no Egito Eu sou Ana Maria Praga Eu fui a sétima de um nível tão distante Carquimé de gafanhoto Até água vai virar sangue Eu sou tipo sangue Hoje eu sangre aqui Fiz a mistória na granguena de algum MC Eu fui a ferramenta de um colapso neural Pra que minha quima seja uma emoção espiritual Carnal, letal Hoje eu sou tão leal Eu sou real Por isso cê mandou mal A batalha é de respeito Cê sabe que hoje corre Mas o respeito é um tiro Onde quem não atira morre Quem não atira morre E sabe que aqui Né irmão Que eu faço freestyle E com certeza Aqui na escuridão Aprendi com a vida mano Realmente eu camarada Que uma palavra as vezes Mata mais do que mil baladas E sabe com certeza Nessa fase pode pá Você disse até de espelho Com certeza Pra somar Que eu faço freestyle mano Que você aqui não viu Eu rimando no espelho Matei um monstro que cê não viu Por isso com certeza Jogo aqui as cartas na mesa Eu faço um freestyle Eu não tenho tanta detreça Realmente não tenho talento Só tenho o meu esforço Mas eu sei que tudo que eu tenho Mano pra mim não é pouco Eu faço um freestyle zero Jogo mano Pra somar Se Deus me deu fardo Eu tô aqui para carregar Eu sou freestyleiro E sabe que é que eu não sou engano Realmente eu vou errar Vou acertar Sou ser humano Terceiro 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 Ei família Que que é Terceiro Onde faz barulho Gol Jurados 3, 2, 1 É isso Vamos para a próxima fase Muito barulho Muito respeito Do Rodrigo Boa Boa